Agora a gente vai mostrar pra você uma cena inusitada que parece ser comum em algumas cidades do Vale do Rio Doce. Olha só, na semana passada mostramos aqui no Balanço Geral Cavalos em Sabinópolis, Lobo Guará em Sarduá. E agora tem o aparecimento de um bode na cidade de Guaiães. A cena chamou a atenção de quem passava pela avenida Milton Campos, uma das principais avenidas de Guaiães. Um bode amarrado a uma árvore na região central. A produção da TV Leste foi informada que o animal havia escapado e moradores o amarraram até que o dono aparecesse pra buscar. Vários vídeos foram feitos com celular registrando o animal que é de grande porte. Em um desses vídeos o bicho aparece solto e ataca uma pessoa que passava na rua. Olha só esse rapaz aí, olha só o perigo, hein? Na imagem é possível ver ainda que a pessoa, ele segurou, você viu? O rapaz ainda segurou pra não levar, pra não levar um golpe. Olha só, olha lá, ele segurando o chipre do bode. Machuca, viu? Se pegar, até perfura o corpo da pessoa. Muito perigoso isso, muito perigoso mesmo. Cavalos em Sabinópolis, Lobo Guará em Sarduá e agora o bode na cidade de Guaiães.